Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook com o Felipe Siqueira, amigão meu, cofundador da Oficina Reserva para uma das marcas que está despontando no cenário brasileiro. Felipe, baita prazer te receber aqui, cara. Obrigado a você, irmão. E eu acho que as marcas, elas pecam, né? Como aqui é um papo de marca, enfim, acho que isso é legal para você poder dar uma dica para a turma. Tente encontrar qual é a sua real verdade, né? Não tenta achar a verdade do outro, não. Não fico olhando para o lado, né? Tipo, ah, o que o meu concorrente faz? Que ele está falando sobre... Qual é a tendência atual? O que está na moda, é. Eu que sou da moda não fico olhando o que está na moda, né? A gente é do mercado da moda e a gente não fica olhando. A gente fica olhando para outros benchmarks. A gente olha para a Amazon, a gente olha para a Apple, né? Para empresas que estão criando coisas que a gente fala, cara, é muito disruptivo, está muito lá na frente. Então, e tente encontrar a sua, né? Porque eu quero ser tão sustentável quanto a Patagônia, ou quero ser tão inclusivo quanto a empresa X, ou quero ser tão empreendedor quanto a marca Y, ou quero ser tão social, tão elegante quanto a marca XPTO, enfim, cara, não faz muito sentido, né? Encontra a sua, porque senão você vira um Frankenstein de comunicação, né? Sim. Quero ser tudo. E aí você não tem verdade em nada, né? E aí você não fala com verdade em nada e aí o cliente não absorve nada. Perfeito. Sabe o que eu acho absolutamente genial de tudo que você acabou de falar? É porque no processo de buscar a essência da oficina, e eu adoro quando isso acontece, eu acho que os projetos mais brilhantes e que encantam mais gente pelo mundo, eles nascem assim. Eles não nascem de uma engenharia reversa do que está na moda tentando encaixar na sua essência. Eles nascem na sua essência e por consequência, de vez em quando eles acertam um cheio bullseye mesmo no que eventualmente está hypado. Porque a campanha de vocês, ela nasce de um propósito muito claro, mas ela joga com tendências que, assim, que são as maiores tendências da atualidade. Influenciadores no centro da campanha. E não como um product placement de baixo valor agregado, o cara tirando uma foto, pô, sem camisa, compre aqui. Não, é, pô, quem é que gosta da minha marca? Quem é que consome a minha marca? Quem é que, de fato, cara, está aqui dentro e divide os mesmos assets, divide os mesmos valores? Como é que eu monto um relacionamento de longo prazo com esse cara para que ele esteja dentro da marca e não só num on-off, né? Então, número um. Outra coisa, CPFs ao invés de CNPJs. É uma coisa que eu tenho falado pra caramba. As histórias das pessoas têm cada vez mais indexado muito mais do que, pô, a propaganda de uma camiseta só per se, né? Uma marca tentando vender uma geladeira. É uma marca tentando comunicar o quão boa ela é em termos de benefícios, features e etc. Quando você traz as pessoas e histórias para o centro da comunicação, isso é o que mais indexa nas plataformas sociais hoje em dia. E a campanha de vocês, ela faz tudo isso de forma magistral e joga com a tribo também, que é a tribo dos empreendedores. A comunidade, né? Que é a comunidade, ela constrói isso. Eu vi centenas, talvez milhares de pessoas compartilhando a campanha de vocês espontaneamente. Porque acreditava na história do Duda. Acreditava nos valores do Bernardinho. Então, assim, primeiro de tudo, parabéns pela campanha. Acho que foi semana passada que a gente estava aqui batendo papo ou foi na outra? Não lembro. Mas eu não sei se eu falei isso pra você, mas, assim, é uma das campanhas mais brilhantes do ano pra mim. Eu sei que campanhas desse tipo não ganhariam prêmios como Cannes. Não tem como, pelas dinâmicas internas de como é feito. Mas eu acho que é uma campanha talvez dez vezes mais bem pensada do que qualquer uma que vai ganhar Cannes esse ano. Não tem como, pelas dinâmicas internas de como Cannes esse ano. Não tem como, pelas dinâmicas internas de como Cannes esse ano.